Energia elétrica, fique ligado. Use a máquina de lavar louça ou roupas quando juntar a quantidade suficiente de peças e consulte um manual de instruções para saber a quantidade exata de sabão ou detergente. Limpe periodicamente os filtros. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Coppel e Câmara dos Deputados.